As roupas doadas em caixas que ficam espalhadas pela Grande Vitória, vem pra cá. Aqui é feita uma triagem para definir o que pode ser vendido e usado e o que precisa ser descartado. Nessa sala, mais de 500 peças ficam à disposição do projeto Negócio Delas. Atualmente, 11 mulheres são atendidas. Depois que elas escolhem as peças mais bonitas, elas levam pra venda. Catiúcia já selecionou algumas peças, não é isso? Isso, a gente já seleciona, leva e já tem o cliente certo, né? Que a gente já olha a peça e já vê logo que saia da cliente tal. Elas levam as roupas no modelo consignado. Se venderem, uma parte vai para o projeto e outra é para elas. Se não, podem devolver. Mas o negócio delas vai muito além do financeiro. Minha mãe fraturou o fêmur e eu precisei sair do serviço, pedir demissão. Foi uma fase bem complicada pra mim. Eu cheguei a ter ansiedade, depressão. E aqui o projeto, você tem várias oficinas que te treinam emocionalmente. Não é só uma coisa de dinheiro, eles cuidam também do emocional da gente. O Instituto Américo Boaz apoia o negócio delas. Outras parcerias fortalecem o projeto com educação financeira e de empreendedorismo. A gente tem parceria com o SEBRAE, com o SENAC também, né? Fazendo palestras, sempre promovendo o crescimento profissional dessas mulheres. A maioria das mulheres beneficiadas pelo projeto vende as peças em casa mesmo ou pelas redes sociais. Mas a gente vai conhecer agora a história da Andréia, que transformou a iniciativa em um negócio próprio. Olha só a lojinha que ela montou. Bora conhecer. Ela começou em casa, mas as vendas deram tão certo que decidiu abrir a loja e se dedicar exclusivamente ao negócio. Eu fiquei trabalhando como diarista um ano e meio. Estava com dois dias livres na semana, que precisava estar fazendo alguma coisa. Comecei com o bazar, com algumas peças que eu já tinha em casa e dei continuidade. Fui trabalhando, depois eu vi que o negócio poderia estar dando tão certo que eu falei, agora é a hora de eu parar com as minhas faxinas, parar com essas diárias que eu tenho. Aí saí do serviço, eu estou tocando só a lojinha hoje em dia. Sucesso, então? Sim, graças a Deus. O projeto funciona no Instituto João XXIII, no bairro Consolação, em Vitória, e é aberto a mulheres do território do bem, que engloba nove bairros da região.